Sete minutos e sete segundos, né, Célio Dias? Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos que nos prestigiam aqui nessa tarde, o Jorge Humberto, presidente do Conselho de Saúde, lá da Felipe Bauler, da Itopavazinha, do Morel, nosso amigo Chico Bala, que se faz presente aqui também, é uma honra tê-los aqui com a gente, é uma honra tê-los aqui sempre prestigiando a Câmara de Vereadores de Blumenau, e depois também não poderia deixar de falar que esse final de semana estávamos, estive eu lá, o vereador Iens, o Adriano e o Marco Antônio, estivemos lá na inauguração, na reinauguração da Escola Nemesa Margaridas, da reforma dela, que foi gasto 460 mil reais, eu gostaria que a TVL soltasse imagem ali, da Escola Nemesa Margarida, estivemos lá, inclusive com a satisfação dos professores, dos alunos, dos pais que participaram, prestigiaram a reinauguração dessa escola, o Jorge Humberto. Estávamos lá na Nemesa Margarida, que fica lá na divisa de Dayona Bera 470, no quilômetro 63, realmente ficou muito bonita a escola, realmente a obra ficou bem feita, o acabamento ficou excelente, a segunda professora própria, as professoras Andréia, as professoras que lá nos receberam, falaram que realmente elas esperavam uma reforma desse tipo e desse nível há mais de 10 anos, gente. Há mais de 10 anos, para vocês fazerem ideia, estava escorado o Jefferson, estava escorado o local onde as crianças faziam a refeição, onde as crianças podiam fazer ali, na hora do recreio, onde tinha o local para brincar, não dava mais para brincar com segurança, porque estava com escora de eucalipto ali, para que não caísse o telhado. Então, realmente, a gente tem que dizer que foi um dinheiro bem investido, porque foi na área da educação, e, na verdade, o Adriano também esteve lá, não é, Adriano Pereira? Esteve lá e pudemos ver também a satisfação e a alegria dos pais, dos alunos, dos alunos, dos professores, por ter conquistado e conseguido essa reforma. Nada mais justo e merecido para aquela comunidade, e não é, Jefferson? A reforma dessa escola Nemesa Margarida. Parabéns ao prefeito, ao secretário da Educação, e a todos que se envolveram, e também a todos que foram lá e fiscalizaram, porque a obra realmente ficou de acordo, segundo a comunidade. E depois, eu gostaria de trazer fotos ali, que, na quinta-feira, quinta-feira, às 10 horas da manhã, na Vila Germânica, na Proeb, aquele tucesso foda do Arcanjo aí, vai ser entregue a nossa aeronave. Finalmente, a nossa aeronave vai ser entregue, e, Beto, e com certeza, Blumenau precisa, a região precisa e merece, realmente, nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos na área da saúde, foi o maior investimento que Blumenau já teve. Passa de 10 milhões essa aeronave equipada com uma UTI. Passa de 10 milhões esse helicóptero equipado com uma UTI, e vai ser um helicóptero novo, para a nossa cidade, para Blumenau, e, realmente, vai atender todo o vale do Itajaí. Como eu falei, desde Itaió até a Foz do Itajaí, que é Itajaí. E, realmente, os próprios pilotos e médicos, inclusive o pessoal do SAMU, que trabalham ali, falaram que, realmente, não que tinha passado a hora, mas, ainda bem que a luz tocou a essa Câmara de Vereadores, e a todos que se envolveram nesse processo, nesse projeto, para trazer essa aeronave para Blumenau, porque isso, realmente, ajuda e muito, e não só, vamos dizer, da facilidade, que facilita, mas, sim, ajuda e muito para a pessoa que está lá, sendo atendida, seja que nem nessa semana, foram buscar, ontem, à meia hora da tarde, uma criança, num acidente, na rodovia que vai a Pomerode. Para vocês terem uma ideia, em cinco minutos ele levantou lá, e já estava baixando aqui no Hospital São Isabel. Gente, se fosse com uma viatura, no horário de meio-dia, vocês sabem disso, não teria condições, se fossem em menos de 20 minutos, em cinco minutos, essa criança estava sendo colocada dentro do Hospital São Isabel. Então, quero aqui, parabenizar, realmente, ao Governador do Estado, ao Secretário de Saúde, João Paulo Kleinobin, a essa Câmara de Vereadores, a todos os vereadores, gostaria que estivesse presente lá, na terça-feira de manhã, às 10 horas da manhã, seria um enorme prazer, ter todos os colegas lá, porque todos os colegas, realmente, se empenharam junto comigo, para a vinda dessa aeronave para Blumenau. E depois, eu gostaria de falar também, e dizer mais, Jefferson, você falou ali que realmente, os assaltos, os furtos, tem envolvimento com droga. Concordo com o Governador Jefferson Forrest, mas agora tem que concordar comigo uma coisa, como que em Florianópolis, tem um policial para cada 680 habitantes, e em Blumenau, é um policial para cada 1.500 habitantes? Olha a diferença, olha a desproporção, olha a desproporção que há, viu, César, assim, é um policial, aqui em Blumenau, para cada 1.500 habitantes, enquanto em Florianópolis, tem um policial, para cada 680 habitantes, essa pergunta, Iens, nós temos que fazer para o secretário de Segurança, por que que lá, tem que haver mais benefício que aqui? Lá não é capital, eles que se virem lá, eles que mandam ir para cá, lá eles podem ficar com menos, eles têm que atender, como dizem eles, o interior, que eles não consideram o Blumenau interior, então, tem que atender bem as cidades do qual fazem a arrecadação para o governo do Estado, e Blumenau não está sendo bem assistido, então, essa pergunta tem que ser feita para o secretário Gruba, e sim, para o governador do Estado, por que que em Florianópolis tem um policial para cada 600 habitantes? Para cada 680 habitantes, tem um policial em Florianópolis, e Blumenau, para cada 1.500 habitantes, tem um policial, olha a diferença que há, olha a diferença no total de efetivo, não pode haver essa discriminação, e não pode haver realmente essa diferença entre a população, porque aqui trabalho igual lá, aqui realmente a arrecadação é igual lá, aqui os comerciantes precisam da mesma segurança que os comerciantes lá, então não pode haver diferença. Então, gostaria que essa pergunta fosse feita para o secretário Gruba. E depois, gostaria de falar também, de mostrar aqui do protesto, dia 1º de abril, eu gostaria, vou reforçar toda a sessão nessa casa, eu gostaria que todos os vereadores estivessem comigo nessa manifestação, dia 1º de abril, na rodovia Werner Duve, em frente a Postal, às 10 horas da manhã. A reivindicação é justa, é justa, por mais efetivo, tanto da polícia militar, como da polícia civil, e também efetivo no corpo de bombeiros, porque a segurança pública em Blumenau está se tornando um caos, está se tornando um caos, no que se diz respeito a tudo, que nem o Jefferson e o César, assim, que me antecederam, falaram muito bem, a polícia militar sai, ela prende 4, 5, 6, cada operação que eles fazem, 4, 5, 6 pessoas envolvidas com furtos, com roubos, com assaltos, e o que ocorre? Ocorre que daqui 30, 20, 25 dias já estão soltos de novo, se não na mesma semana, ô Jorge, se não na mesma semana, aí não adianta, a criminalidade, a lei no Brasil também não funciona, a polícia prende, os advogados, por intermédio da lei, vão lá e conseguem fazer uma reviravolta no caso. Seria isso nessa tarde, uma muito boa tarde a todos.